Vou contar pra minha amiga, acho que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa Marleno Beat, fábrica de hit O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa